Olá! Seguramente você já passou por mudanças significativas em sua vida, algumas até repentinas e inesperadas. Aquelas situações em que você se vê obrigado a mudar hábitos, adotar novas atitudes, desenvolver habilidades e, por isso mesmo, descobrir em você características e potenciais que talvez nem soubesse que tinha. Mudanças, apesar de constantes e necessárias, podem gerar um certo nível de desconforto e cansaço, pois demandam de nós esforço e investimento de energia. Mudanças repentinas, complexas e de grande alcance, como as crises, por exemplo, podem amplificar esse desconforto, pois exigem esforço maior em direções diversas, nem sempre compatíveis e em ritmo intenso. A boa notícia é que as mudanças e as crises são excelentes contextos para o aprendizado sobre nós mesmos, pois despertam a necessidade de adquirir as tais novas competências e nos colocam em estado de prontidão, ou seja, mais abertos, curiosos e ágeis na tarefa de aprender. Pense em você nesses últimos dias. Quantas habilidades desenvolveu em tempo recorde? Quantas atitudes novas ou esquecidas precisou adotar? Quais hábitos adquiridos teve que rever? Foi pensando nisso que criamos, dentro da iniciativa Comunidade FDC, a edição semenal do Comunidade Você em Foco. É uma playlist de conteúdo em vídeo, preparada cuidadosa e carinhosamente pelas professoras e professores, especialistas e coaches da FDC, para que você aproveite ainda melhor a oportunidade de aprender sobre si mesmo em tempos de mudanças. São duas pílulas por semana, sempre às terças e sextas, com doses descomplicadas de temas como foco, atenção, estresse, equilíbrio emocional, criatividade, tomada de decisão, confiança, colaboração, enfim, muitos outros para cuidar de você e te apoiar a cuidar dos que estão próximos a você. A dose não tem contraindicações e se você quiser aprofundar, nosso time também apresenta ao final de cada vídeo uma seleção cuidadosa de conteúdo, filmes, livros, artigos, lives, para você continuar aprendendo. Nesse mar de conteúdo disponível, é sempre bom contar com uma ajudinha para encontrar o que você precisa. Então lembre-se, toda terça e sexta tem conteúdo novo para você aqui no nosso canal do YouTube. Bom proveito e vamos juntos! Tchau! 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 Tchau!